Olha, a última noite do Festival Brasileiro de Ritmos, o Rasgadinho 2018, foi de muita folia, com opções para todos os gostos musicais. A repórter Jéssica Cruz mostra pra gente como é que foi. O último dia de Rasgadinho foi marcado pela alegria dos foliões, que não mediram esforços para curtir as últimas horas do carnaval. Me dá um beijo, me voando. Que pena que o carnaval está acabando, espero que no ano que vem seja melhor ainda. Eliana veio quase todos os dias e não dispensou a presença da família. Tranquila, de paz, de amor, né? Durante cinco dias de festa, mais de oitenta, passaram por aqui, animaram os foliões e vieram curtir o Brasil. 20 de todas as idades que curtiram o carnaval de uma forma diversificada, uma variedade. No palco principal, a maior variedade de gêneros musicais, que foi do MPB ao rock. Mas também teve o palco do samba, de músicas eletrônicas e o forró, que animou bastante a noite de seu austeclínio. Realmente, isso aqui é o país do forró. Até no carnaval você vê, a juventude aí se divertindo. A festa completou 15 anos de resgate do carnaval popular e, por isso, contou com mudanças. O cortejo, que começou no sábado e terminou nesta terça-feira, partiu das ruas Gararu e Estância. E, além dos palcos, três trios tiraram o público do chão. Muito feliz, muito alegre poder fazer parte de um carnaval tão bonito como o Rasgadinho. Uma festa muito boa e de paz. E, além dos palcos, três trios tiraram o público do chão.